Hello people! Tudo bem? Jóia! Então olha só, eu tô com essa luz assim meio estranha porque acabou de queimar meu flash Pois é, essa marca aqui ó, queimou, Jacobs E pra piorar a situação, essa loja faliu Se você é de Londres e conhece alguma loja da Jacobs que esteja aberta, me avisa, tá? Me avisa porque tá na garantia e essa porcaria queimou Você que é fotógrafo, tá querendo começar a fotografar, não compra equipamento barato Conselho da Tia Gi, você vai jogar dinheiro fora Guarda um pouquinho mais dinheiro e compra equipamento bom Não deixa, não faz isso, não faz essa besteira que você vai se arrepender, você vai ver só Então hoje estamos com essa iluminação made in abajur Queria contar pra vocês que nessa segunda-feira eu fui em Barbican, centro cultural aqui de Londres Gente, eu me senti uma jacula, sério, porque é enorme aquilo assim E às vezes eu me sinto assim aqui em Londres, sabe? Eu fico vendo aqueles prédios enormes, assim Aquela arquitetura dos prédios arranha-céus Eu fico assim, impressionada, assim Eu me sinto realmente o Jeca que vem do interior e vai pra cidade grande, sabe? É uma sensação bem engraçada, assim, né? Mas por que eu fui pra Barbican? Eu fui pra Barbican porque Porque teve um... Uma sala de cinema tava sendo inaugurada E eles fizeram uma mostra de filmes voltados pro Sete Pecados Capitais E o cineasta Marco Jorge foi convidado a projetar o Estômago O filme Estômago lá Muito legal, assim, pra você ver o brasileiro, né? O paranaense, o curitibano, né? Representando, assim, o país num lugar tão legal como o Barbican Depois do filme teve um bate-papo com ele E com o compositor musical do filme E foi bem bacana, assim Valeu a pena E, assim, o centro é enorme, gente O centro é enorme O centro, assim, uma hora eu saí no meio da projeção Porque eu já tinha assistido o filme E eu fui mesmo pra... Pra ver o chat, assim A conversa que ia ter depois E eu olhava uma sala Tava tendo, assim, tipo Concerto, o cara com maestro De várias... Uma orquestra, assim Depois eu vi outra sala Tinha os caras Acho que tavam fazendo teatro Aí eu vi outra sala Os caras tavam conversando Mas você via, assim Ah, aquilo lá é uma banda, né? Tipo, os caras tão conversando Tudo, mas tinha um cara com a guitarra Mas eles não tavam tocando Acho que eles tavam fazendo alguma harmonia Sei lá Nossa, achei, assim... Um espetáculo E o Brasil marcando presença Aqui, né? Com esse filme Estômago Se você não assistiu, assista Não é um filme pra se assistir com a criançada, tá? Por favor É um filme um pouco pesado Mas ele é bem interessante Ele conta a trajetória do Raimundo Donato Que vem pra cidade grande Sei lá, tentar a vida Mas vem com uma mão na frente e outra atrás E ele vai evoluindo na vida dele Sempre com a culinária, né? A culinária que vai fazer ele crescer na vida dele Seja lá aonde ele estiver, né? Assista o filme que vocês vão gostar É bem interessante Gente, desculpa, assim Tipo, eu tô meio... Ai, parece que eu tô com sono E eu tô falando baixo Mas eu tô falando baixo Porque o William tá dormindo E eu tô aproveitando pra fazer o vídeo rápido Mas eu tô um pouquinho cansada mesmo Porque, ai, eu tô fazendo 500 coisas, assim E o... O William tá numa fase tão gostosa Tão gostosa, tão gostosa Que eu quero, ao mesmo tempo Que fazer várias coisas Eu quero estar com ele também Aproveitando cada momentozinho Porque ele tá crescendo tão rápido, né? Nossa, agora ele deu de ficar sentadinho sozinho Um dia antes de completar cinco meses Ele sentou sozinho Mas uma coisa que eu tô fazendo também, gente Pois é Você que assistiu meus vídeos anteriores E viu que eu falei Eu preciso de carro aqui Pois é Agora eu preciso Eu tô sentindo falta de um carro E eu estou estudando Pra fazer Pra tirar carteira Né? Eu tô estudando pra tirar carteira É em inglês que eu tô estudando Então, assim, né? Tô... Ai, tô tentando me dividir em... 30 Mas vai dar tudo certo Queria agradecer ao YouTube Gente, sei lá Um mês atrás Não tinha nem 10 inscritos no meu canal Hoje eu tenho mais de 100 Deu um boom, assim, de inscrições Achei muito... Nossa Eu tô conhecendo gente muito bacana Assim, muito bacana mesmo É... Tô trocando algumas informações Com o pessoal que mora fora Muito legal Putz Tô adorando esse momento Né? Pena que eu tô tão... Tô cansada, assim, né? Acho que é... Sabe por quê também? Acho que é assim São cinco horas da tarde, ó Tá noite já Então Esse clima de... De inverno aqui na Europa É meio... Sabe? Tipo, já te dá um sono Às cinco horas da tarde Já te dá sono Então... É... Tem que cuidar Tem que cuidar muito Você que é da Europa Dê um solzinho, gente Vai Lagartixiar lá Fazer e produzir vitamina D Porque a vitamina D É muito importante Pra te dar ânimo, assim, sabe? E eu tô bem cansada Acho que por causa disso Precisa um pouquinho Fazer um banho de sol, assim Mais constante do sol Pra fazer vitamina D, né? Pra dar um ânimo, assim Porque eu tô meio cansadinha Ops! Vai quebrar meu flash! É... Então é isso, gente Olha, muito obrigada, tá? Um beijo Um abracinho do Ida Um beijo pra vocês, tá? Desculpa o desânimo Mas não é desânimo É cansaço mesmo Mas eu precisava fazer Esse vídeo, assim Pra agradecer É... O carinho, assim Das pessoas que Tão me adicionando No YouTube E as palavras, assim Que o pessoal Tem me enviado Muito carinhosas, assim E que... Assim... Te... Te incentiva A continuar, né? Por mais cansado, assim Quer dizer... Porque, olha Com criança não é fácil Não é fácil mesmo Eu pensei que fosse mais fácil Talvez... É... Eu começo a fazer Um outro perfil, assim Porque pra mim Pra... Pra eu... Sentar aqui Em frente à câmera No momento Tem que... Tem que bater tudo, né? Tem que bater o momento Que o William vai estar dormindo Tem que bater Do equipamento estar funcionando Né, Flash? Tem que bater De você estar num ânimo bom Porque não é assim Tipo, ai, vou gravar amanhã Às 5 horas da tarde Não, não é Você tem que... Bom, pelo menos pra mim é assim, né? Tô bem, vou gravar Hoje, no momento Agora, na verdade Não era o momento certo De eu estar gravando Porque eu tô muito cansada Muito cansada mesmo Não gravaria mesmo, assim, né? Mas eu falei Eu vou gravar hoje Porque se eu não gravar hoje Sei lá quando que eu gravo, né? Então... Tô aqui Eu gravando Pra mandar um beijo Realmente pra vocês E... Muito obrigada E a gente se vê Num próximo vídeo, tá bom? Vou tentar fazer De um jeito diferente Eu acho Com os outros vídeos Vou tentar fazer No estilo clipezinho Pra mim fica mais fácil Vamos ver Tá bom? Beijo pra vocês Tchau! 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 Tchau!